Música Antes eu era, assim, tinha um temperamento explosivo, né? Era muito... eu gritava, não tinha muita paciência com meus filhos, com a minha esposa. Tinha paciência nenhuma e eu era muito voltado para a questão do dinheiro. Então, tudo era dinheiro, tudo era dinheiro. Eu deixava, eu preferia ficar no trabalho do que vim, né? Para casa mais cedo, para cuidar da família, né? Então, a princípio, a minha esposa recebeu do primo dela, né? O vídeo do Ivan Saraiva. Eu estava em casa, no quarto, daí o celular apitou, daí eu fui olhar. Daí eu olhei, assim, daí eu falei assim, ah, novo tempo, né? Daí eu fiquei assim, daí eu esperei carregar tudo e abri. Daí eu achei bonito, né? Eu disse ele, tudo que eu estava falando. E parecia que era para mim, né? Naquele momento, toda a mensagem que ele falou. Daí eu achei bonito tudo, mas daí guardei para mim. Daí eu assisti o vídeo, agradeci ele, tudo, pelo vídeo, achei lindo, tudo. Daí passou, daí passou o dia, daí, assim, eu sempre tinha vontade de passar para o meu esposo, né? E aí ela encaminhou para mim, para mim poder assistir, né? Nesse momento, eu assisti, gostei bastante da mensagem. Ela veio de encontro, acho que ela também é a situação que estava. E depois disso, ela me disse que tinha já pedido um estudo bíblico pelo site, né? Que acho que aparece no vídeo. E ela correu atrás para a gente poder fazer o estudo, né? Através desse vídeo. Quando chegou o pacote do Correio, daí eu corri e abri, era um DVD do Respostas, do Ivan Saraiva. Nossa, a gente achou lindo, assim, um jeito de explicar. Todas as coisas, assim, que a gente precisava ouvir, que era, assim, que a gente vivia muito em tribulação, era briga, era desentendimento disso, daquilo. E daí, eu falei assim, ah, a gente precisa, só a gente lendo sozinho a Bíblia, a gente quase não entende. Daí, assim, ajudando, assim, com a ajuda, a pessoa falando, a gente entende mais, né? Daí, a gente só foi crescendo, assim, a vontade de você querer assistir. Daí, chegava no dia, a gente assistia três, quatro, quando via, já era uma da manhã. Daí, a gente dormia, daí outro dia a gente já ficava com a empolgação de querer assistir mais, mais, mais. Mas, assim, é muito bom, é gostoso. Daí, assim, toda vez que terminava um, já falava de outro, sempre falando, assim, como posso dizer, tudo relacionado, assim, tudo que você precisava ouvir, ou se você ia passar uma tribulação, uma coisa, já aquela outra mensagem dele já te ajudava, sabe, assim, em tudo. Antes de assistir os vídeos, né, a gente estava, assim, passando com bastante tribulação. A situação financeira, sempre no vermelho, virava um mês, às vezes pedindo emprestado para banco, briga, sabe, a gente não se entendia, a gente já estava a ponto de querer se separar, assim, sabe? Cada briguinha que dava já era motivo para cada um querer tomar seu rumo, né? Eu falava bem assim para ela, cada um vai tomar seu rumo. Mas, acho que a Novo Tempo ajudou nesse sentido, de direcionar, mostrar um caminho, melhorando nessa situação, né? Hoje, eu acho que eu sou mais calmo, até para falar, assim, a minha gerente no meu serviço, essa semana, falou, Anderson, você está diferente. Ela disse que eu já estou mais calmo ali, não estou... ela fala que eu estou diferente. Assim, eu tenho a TV, só que pega muito ruim aqui. Daí a gente optou pela internet, que daí pega limpinho, pega nítido, daí a gente consegue assistir os programas. Eu achei, assim, interessante, que a gente queria sempre procurar mais, porque ensinava como a gente viver, como a gente agir com o seu próximo, assim, falava o que era certo e o que era errado, porque tudo que a gente vivia, se você for pôr no papel, era tudo errado. E hoje, assistindo os vídeos dele, do Ivan Saraiva, assim, da internet, é tudo certo, tudo que você vive, assim, hoje, é tudo certinho, é bom, é para a saúde, para o dia a dia. Então, assim, você queria assistir um atrás do outro, porque cada vídeo era um ensinamento de uma coisa, e você queria mais, para você mudar no seu dia a dia, para você mudar em tudo. A simplicidade do... achei a simplicidade do Ivan em falar o trecho da Bíblia, né? Ele ia explicar essa parte, aquele pequeno trecho, em poucos minutos, nesse vídeo. Ele falava muita coisa, muita coisa que a gente precisava, naquele momento, para o dia, para a semana, né? Para a vida inteira ali. E eu acho que foi dali que foi pintando a curiosidade, né? Ele é manso, é sereno, sabe? E até longânimo, ele não tropeça nas palavras, assim, ele não tem... não quer ir além, assim, ser rápido para falar, sabe? Ele pensa no que fala, né? Ele é uma ferramenta de Deus. E pela Novo Tempo, a gente vê, né? A seriedade do... do... do programa, né? Da... da televisão, a seriedade do rádio, né? E não coloca programas para poder... É... só buscar, a ouvinte, né? Fala a verdade. Eu vejo a verdade na Novo Tempo. Então, acho que é por isso que a gente fica apegada ali. Depois que a gente conheceu o Novo Tempo, mudou tudo. Tudo, tudo, tudo. Nosso relacionamento, o jeito da gente falar, que a gente falava alto, brigando, gritando, tudo assim, se caía uma coisa, você xingava. Nossa, o Novo Tempo mudou tudo. Tudo, tudo. Não tem explicação. Foi, ó, uma maravilha a gente conhecer. E, através do Ivan Saray, foi... assim, mudou tudo. A educação dos filhos, o jeito de você tratar eles. O Novo Tempo representa muita coisa, né? Pra gente. É... além do... de ter melhorado o relacionamento com a família, é... dando exemplos, assim, de... de vida, né? De... de como seguir... o estudo da Bíblia é diário. A luta é diária. E aí... eu acho importante isso. Nunca acaba esse segmento do estudo da Bíblia. Eu acho muito importante. E sempre tem uma programação diferente falando da Bíblia. E eu acho isso importante. É isso que eu gosto muito. Pra mim, o Novo Tempo trouxe vida. Uma vida pra mim. Um começo de tudo. Que se eu não tivesse conhecido o Novo Tempo, acho que não estaria mais em família. Em união.